Muito bem galera, eu estou aqui quase terminando as minhas tarefas, só falta eu dar comida pras vaquinhas aí, eu vou estar livre galera E olha só, eu marquei hoje de encontrar com a minha crush, entendeu? Vamos ver se a gente vai conseguir, sei lá, rolar uma bitoquinha e tudo mais Eu nunca vi ela galera pessoalmente, eu vou ver ela hoje, beleza? Vamos que vamos galera, vamos então terminar rapidamente essa tarefa aqui Vaquinhas, vaquinhas, chegou a hora de comer, eu vou deixar... Por que que tem uma galizé aqui, véi? Vamos ver se eu ouvindo ela vai... Que isso? Meu Deus, beleza, vai vou colocar aqui então, mais umas aqui e por fim aqui, vaquinha, a comida já está servida Bora que bora galera, eu estou muito feliz hoje, estou muito feliz, vamos lá que eu vou pegar o Fura da Noite Oi Fura da Noite, tudo bom? Sou bom demais Bora que bora galera, ela disse para mim que mora aqui em uma vila pertinho aqui da minha fazenda, né? E hoje eu vou ir lá, vou conhecer ela e vou convidar também ela para conhecer a minha fazendinha aqui, né galera? Ver minhas vaquinhas, ver minha plantação, aqui coisa mais linda e também depois a minha farm de golem Que eu tenho vários golems para proteger aqui, né? Vai que entra um zumbizinho, né? Vamos cá sabe Enfim galera, ó, antes da gente ir lá na casa dela, quero pedir para você que está assistindo esse vídeo Deixar o like é muito importante e também se inscrever para você não perder mais nenhum conteúdo desse canal, beleza? Aí que está gente, ó, aí que terminou a estrada Muito bem, ela disse que morava aqui nessa vila mesmo, perto do deserto Que era uma casa muito linda, branca, totalmente limpa, né? Oi villagers, eu estou de passagem, com licença Vamos que vamos galera Eita, nossa, mas aquela casa tipo, é branca, beleza Ok, é branca, mas eu estou vendo muita sujeira, parece vermes aquilo ali Ai, que nojo Enfim, eu não sei se é a dela, mas eu vou estar perguntando aqui, com licença Fureira da noite, fique paradinho aqui, moço Deixa eu pegar ele aqui também, né? Porque vai que esse bichinho é ele, ele gosta de correr, né? Natália! Meu Deus, vai galera, vamos ver se é ela Já vai! Galera, pera Eu estou com bapho, não, estou bonito, bonito Tudo bem, vamos lá, vamos esperar ela, galera Pede pano, pede pano, é o apelido que eu tenho por aí, tá? Mas fureira da noite, você não pode... Oi! Você estava falando com o seu cavalo? É o fureira da noite, pede pano Quer dizer, o fureira da noite Oi, tudo bem? Dá um abraço Ai, ai, tá bom, com licença, pera, pera Natália, o que é isso na sua cabeça? Eu sei, eu sei, é que teve uma... Ai, não sei, um monte de bicho está aqui na minha casa Mas ignora que já está tudo certo, eu já matei todos Isso daqui em cima da sua cabeça é um balazita É, mas eu vou tomar banho, ele vai sair Entra aqui, pode ficar à vontade, traz seu cavalinho É... Entra, hein Fúria da noite, meu, você viu isso? A cabeça dela tinha um parasita, mano, essa menina não toma banho Não vai entrar, não? Claro que eu vou entrar, pera Com licença, Natália É, pé de pano, fique à vontade Ai, quase que eu esparrei nessa gosma, que que nojo, que é isso? Ai, eu não sei, deve ser resto de algum bicho É, vocês... Ai, sobe aqui, Doni, eu vou me arrumar, vem aqui Pera, pera, Natália, tudo bem, pode ir Pode ir indo, a gente se encontra lá, tudo bem? Tá bom, é rapidinho, tá? Já já a gente sai pra comer Ah, tudo bem Meu, galera, que que é isso? Ela falou que tinha matado os monstros Tem um bicho enorme aqui dentro Meu Deus, tem mais... É, pé de pano, se ele tentar te comer É, fala alguma coisa, tá? Beleza Vamos subir, galera Vamos subir, pelo amor... Ai, tem mais bichos aqui Ai, ai, eu não quero... Eu ia pedir uma água aqui, eu tô com a garganta seca Mas eu não tomo essa água aqui nunca na minha vida Ai, nossa, o quarto dela, cara, tá cheio desses bichos Natália, onde você tá, meu? Tô aqui tomando banho Ai, é... Com licença, Tóquio Tóquio Tô entrando Opa, eita Opa Parece que... Tô tentando tirar o bichinho, mas tá difícil Mas não, problema não Já já ele sai sozinho, né? Ai, você viu que meu quarto é uma bagunça, né? Essa cama aqui, mas ignora Pera, Natália Tá bom? Que 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 é a sujeira que é essa aqui no chão, no piso E na parede, no teto também? Ai, é a de alguns parasitas que foram esmagados Vem aqui, eu vou escolher uma roupa Ai, que longe Pera, pera, Natália Pode escolher a roupa Pode escolher tranquilamente, tá? Meu Deus, galera Que arrependimento, cara Eu não quero mais ter um encontro com essa menina, não Meu, primeiro de tudo que ela tem que... Ela tá aqui pertinho, fala baixo É, eu tô usando... Mas conta a minha roupa? Ai, que roupa bonita Sai esses parasitas que estão no seu corpo Que me deixam meio que preocupado, mas tudo bem Sim, mas ignora eles Me dá um abraço Ai, pera Pera, pô, que longe Pô, que longe que eu tô... Eu tô com... Ai, pera Tá bom, tá bom Dá um abraço, vai, vai Vai, rápido Ai, que gostoso, sério Pera, tá Tava com muita vontade de te conhecer Eu vou descendo, aí Você quer usar o banheiro? Eu vou usar o banheiro, isso Desce lá Tá bom Meu Deus, galera Pelo amor de Deus, cara O que que eu vou fazer da minha vida? Cara, eu já marquei conto com ela e tudo mais Agora já era, velho Já era Eu vou até lavar minha mão aqui Depois de ter pego na mão dela Não sei o que eu faço, né, galera Vai, deixa eu descer aqui Ai É, Natália Oi Oi, Natália, tudo bem? Oi Quer uma água? Quer alguma coisa? Não Deus do livre Deus do livre Nada que eu tô... Vamos comer lá em casa é melhor, né? Tá bom Vamos Você quer ir já? Ai, quero Deixa eu chamar aqui o famoso Fora da Noite de pé de pano Quer ver? Ai Vamos Deixa eu puxar ele Vem aqui, o Fora da Noite Pode vir, pode vir Você vai ver se você gostou do meu alazão? Ele é muito lindo É Ele parece ser muito mansinho Só um segundo É Se você quiser pode montar nele É, aí se quiser Sério? Não, ela tá cheia de parasita Que bom Ai, meu Deus Que legal Desculpa, desculpa Perdi pano Será que eu vou passar esse piolinho pra ele? Acho que não, né? Passar o quê? Você falou? Piolho? É, esses negócios que estão em mim Deve ser algum piolinho Alguma coisa assim Ah, Doni Agora que a gente tá em air livre Eu quero te mostrar uma coisa Que você não pode contar pra ninguém Tá bom? Pera, pera, pera Você quer mostrar uma coisa Pra não contar pra ninguém Tá, o que é? O que é? Pode falar Tá Olha Vamos indo, tá? Depois que esses tal Piolhos, né? Não sei o que Piolho não É parasita Isso são parasitas Em cima de você não é piolho Piolho é Veja lá o que for, Doni Depois que eles Sei lá Sugaram meu sangue Fizeram o que tinha pra fazer Meu É Não sei Você vai achar loucura Você vai achar que eu tô doida Mas olha isso Ai Que que é isso? Isso aí não é seu de você Você ganhou isso? Eu ganhei Simplesmente Tá comigo agora E olha isso Deixa eu ver Ai Meu Deus São poder Que que você fez? Ai Você tipo Jogou veneno pra tudo quanto é lado Olha isso E tem mais Como assim tem mais? Pera, pera, pera Natália Cuidado com o que você Tem muito super poder Cuidado com o que você tá usando Meu Pera Você ganhou super poderes Após os parasitas te picarem? Sim Olha isso Vou tacar no seu Pé de pano Não Oh, Natália Você tá lá Para Olha ali Ai, meu Deus Tadinho Natália, você acertou o pé de pano Agora ele tá envenenado Tadinho Não, já já passa É temporário Meu, mas que poder que é esse? Passou Cara É, que passou Tá, tá É Faz o seguinte, Natália Eu vou andando com o pé de pano Aqui, você vai me seguindo atrás Ai, meu Deus Pera Eu vou andando com o pé de pano Você vai me seguindo atrás Tudo bem? Vamos para a minha fazenda Beleza? Tá bom Calma Isso, vem me seguindo Vem me seguindo Meu Galera do céu Essa menina é completamente estranha Ela literalmente tá com poderes Virou Mano, eu acho que ela é um parasita agora Oi Oi, Natália Tudo bem? Tá tudo bem aí? Tá sim É que não tem dois assentos aqui no meu cavalinho Porque, né Você tá cheio de parasitas Eu tô com medo de passar parasita pro pé de pano Vem Quer ver? Corre aqui, Natália Ó, seja bem-vinda Eu não vou deixar ela chegar perto de nenhuma vaquinha Se ela correr pras vaquinhas Eu vou ficar meio que surtado Pera Deixa eu deixar o pé de pano aqui Pé de pano Fica tranquilo Oi, Natália Ai, você mora tipo numa fazendinha Isso, a fazendinha da minha família Olha que legal Aqui tem as vaquinhas, né Que você não quer entrar, né Não, eu quero Quê? Eu quero entrar Ai, tudo bem Pode entrar Vai Tá, vai Ai, que as vaquinhas lindas Não chega muito perto Não chega muito perto delas Não, não, não Ai, eu tô tão feliz de estar aqui Me dá um abraço Ai, tá bom Você não tá feliz em me ver? Você tava tão diferente Antes de me ver Não, eu tô tão feliz Eu tô feliz Ai Quer dizer, para de usar esses poderes aí Quer ver? Vem cá Desculpa Vem rápido Tudo bem Que eu vou te mostrar um pouco do celeiro aqui Tudo mais, ó Tem aqui, né O Redemoinho e tudo mais Que a gente Tem bastante golems aqui Que cuidam da plantação Temos também A minha casinha Que a minha pode seguir aqui, meu E é isso Lá pra frente tem um celeiro E é basicamente isso, né Você vai ficar um pouquinho aqui Não vai, não? Ah, eu tava pensando em passar o dia aqui Passar o dia Tudo bem, ó Eu fiz um bolinho aqui Pra gente comer, ó Pode esperar Ai, que gostoso Ai Nossa, eu tô com tanta fome Desde que esses parasitas me picou Eu tô faminta Onde é o seu quarto? Tô subindo É Aqui que é o meu quarto Olha, ele é bem gostosinho Ai, sério? Se a caminha é aqui Não, ele não sobe em cima da caminha Ai, tudo bem Tudo bem, tudo bem Que legal Tá, tudo bem Sorte que ela não quis vestir a minha armadura, né Pelo amor de Deus Enfim Ai, o que que Ô, o que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Não Que legal, Doni Não, meu Não pega na mão Não fica pegando a minha armadura na mão Por quê? Ai, gente Pera, pera, pera Olha isso Ai, ela tá Ela tá vestindo Ela tá vestindo Tá, veste tudo aí que eu vou fazer o seguinte Tá, pera Meu Deus, galera Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou dar uma bitoca nela Pra ver se ela vai embora logo Eu acho que ela tá esperando isso, entendeu? Eu vou dar uma bitoca nela Aí, tipo assim Eu vou tentar despiar ela Pra ver se ela vai embora, galera E depois eu lavo minha boca, né Escovo bem os dentes e tudo mais Não vai ter problema Surpresa Ai, susto Olha como eu fiquei com a sua roupa Ah, ficou bem bonito Só tem um parasitinho aqui pra fora Você pode tirar, por favor? Ah, tá bom, Doni Calma, é só uma roupa Não, não Que isso, tá tranquila É porque é uma roupa do meu avô Não é minha, entendeu? Aham, sim Ai, meu Deus É, pode Sangue Pode Sangue Pode É, só Pode ficar com ela Pode ficar com ela, tá bom? Pode Não, Doni Que isso É sua roupa Depois eu vou mandar pra esterilizar a galera E, né Botar Não, não precisa, Doni Sério Eu não tenho nada Tá bom, tudo bem Enfim Ah, Natália Eu preparei um negócio da hora Pra gente Quer ver? Senta aqui no meu sofazinho Vem cá, ó Eu vi se tanto em sua casa É, que é o meu banheiro É, meu banheirinho É Bem legal, né? Agora vem cá Vem aqui, ó Vem cá Eu preparei uma coisa legal pra gente, ó Tá vendo? Aqui é Minha TVzinha e tudo mais É Natália Eu acho que eu tô gostando muito de você E eu Queria te dar um beijinho Você quer me dar uma bitoquinha? Claro Vem cá Vai, vai Ai, caramba Ela me beijou mesmo Pera Nossa Mas eu tô sentindo o meu corpo Meio que diferente O que foi que você tá aí se contorcendo? Eu acho que eu vou... Ai Ai, meu Deus Que isso? Meu Deus Que nojo Oxi O que aconteceu com meus bracinhos? Olha isso, galera Pera Parece braço de parasitas Foi depois que eu beijei você, garota O que você fez? Eu tenho Eu não sei Eu não sou um parasita É, eu não sei, né? Olha o que isso daí tá na sua cabeça Essa sua perna grudada no seu braço aí Meu E sem contar que eu ganho a mesma coisa que você Uou O que que isso daqui faz? Uou Olha esse poder Uou Meu Meu Deus Ué Que... Nossa Meu, que da hora Meu, eu abri um negócio aqui que tem até você aqui mostrando Então é o parasita seu mesmo Sai de perto Ai, meu Deus Calma Sai Eu não tenho culpa, Doni Ai, pronto Isso é isso aqui Claro que você tem culpa Ai, meu Deus Você me beijou Você passou isso pra mim Olha como que eu tô agora Virando um parasita, gente Ai Meu Deus Cara Por que que você fez? Fala que tem curas aqui Fala a verdade Tem ou não tem? Eu não sei Eu acho que não Quase certeza que não É irreversível Meu, e eu vou ficar assim pra sempre Ai, que bom que agora pelo menos a gente tá junto, né? É, mas você me disse muitas coisas tristes Eu não sei se eu quero continuar ficando com você Acho melhor eu ir embora O que? Como assim? Você vai ir embora? Você vai... O que? Pera, você... Você me transformou em parasita agora e você vai embora Mas eu não tive culpa Nem eu sabia Você tá me tratando mal o dia inteiro Sendo estúpido comigo Você acha que eu não ouvi você me chamando de estranha? Sério, Doni Eu fiquei muito chateada Não venha atrás de mim Tchau Meu Deus Eu aí... Ela... Galera Meu, eu ainda sou errado Cara, o que é isso, velho? Eu virei um parasita? Meu Deus Gente, comenta aí embaixo o que vocês fariam Pelo amor de Deus Porque eu... Sério Não sei o que eu faço agora Pelo amor de Deus E ela só... Olha, ela simplesmente tá ali Ela tá indo embora É... Da minha casinha Nossa Tudo bem Enfim, galera Meu Deus do céu Eu literalmente virei um parasita, velho Agora eu vou ter que ir no médico Vou tentar ver o que eu consigo fazer com meus braços Aqui pra voltar ao normal E pelo menos o pé de pano me ama, né? Pé de pano Fala a verdade Você me ama? Nossa, olha eu em cima do pé de pano Meu Deus Que engraçado Enfim, galera Vou ir atrás de um médico Porque essa menina aí Que tá com pioenta Essa pioenta aí Passou pra mim Enfim, gente Um beijão O vídeo vai terminar por aqui Espero que você tenha gostado E pelo menos agora Eu tenho alguns superpoderes Se alguém mexer comigo Até ir no médico, né? Tudo bem Enfim, gente Valeu Fala um e fui Até o próximo vídeo Tchau